Fala galera, Sledge Bomber aqui e hoje trazendo mais um episódio da série Metagame do Maze Finalmente retornando aí né, visto que ela ficou um tempo parada por causa do testando E bem, o Metagame do Maze mudou e entrou um metagame muito legal que é o Partners in Crime Tinha duas tiers como mês passado, porém eu escolhi Partners in Crime porque é um metagame fantástico Eu vou explicar o metagame, ele é um tanto quanto confuso de você entender Mas eu vou deixar o link do post da Smogon na descrição pra qualquer dúvida Então vamos lá explicar, Partners in Crime Partners in Crime é um metagame que é baseado no doubles overused, ou seja, é um metagame de duplas Porém, por causa de um conceitozinho, o metagame inteiro muda O que acontece? Você consegue compartilhar golpes e habilidades com seu parceiro Ou seja, o exemplo usado aqui, você tem um Hitran e uma Cresselia no campo Ambos vão ter Flash Fire e Levitate juntos Porque um parceiro pode compartilhar sua habilidade com o outro E por exemplo, Hitran não tem recuperação viável A Cresselia tem Moonlight, então você consegue compartilhar o Moonlight da Cresselia com o Hitran É um metagame bem legal mesmo que tem infinitas estratégias E por exemplo, se você trocar o Hitran pelo Nidoking Quer dizer, se você trocar a Cresselia pelo Nidoking O Hitran vai perder o Levitate e a Cresselia vai ganhar o Sheer Force Então você consegue fazer umas combinações muito fodas mesmo Então, eu deixei de montar um time montado no Mecha Camerupt Apesar de que o meu bom predilato desse time é a Lurantes A Lurantes é tipo, muito foda Eu não expliquei muito bem, mas eu espero que vocês tenham entendido Eu vou tentar explicar o time aqui baseado nesse negócio Então, a primeira, eu escolho o Mega Camerupt Que é uma das megas fantásticas Tipagem excelente e habilidade boa Quando ele Mega Volu, ele dá acesso a Sheer Force para o time Então, Earth Power, Stab, Hit Wave, acerta os dois mons Overhead é para combar com o Contrário da Lurantes Você já começa vendo aí Ou seja, o Contrário da Lurantes vai ativar E eu vou ter o Contrário, ou seja, o Overhead vai passar a me buffar Em vez de me debuffar, né É um golpe bem legal, o Proteste Porque é um golpe bem padrãozão em doubles E para ajudar, nós temos a volta do nosso JPEG Que é o nosso DL 100 Trick Room É um core muito legal Pois o JPEG consegue dar Water Absorber Para o Camerupt, deixar ele imune ao golpe de água É... Trick Room é o golpe, né Pois esse time é Trick Room O Proteste também é padrãozão Surf E por isso, como ele vai ganhar Water Absorber Eu consigo ir curando o Mega Camerupt em contra-ataco Tipo, é um golpe bem legal mesmo Infelizmente, ele não tem Muddy Water Para ser boostado pelo Sheer Force Porém, ainda assim, é um golpe bem legal E eu consigo usar os golpes do Camerupt Boostado pelo Sheer Force É, nós temos a nossa Cresselia Mental Herb Para garantir o Trick Room, né Calm Mind é um golpe bem legal Visto que eu consigo É... Dar Calm Mind para o Mega Camerupt E ela dá Levitate para o Mega Camerupt Mas é a física total Eu realmente gosto dessa Cresselia É um core muito legal Cresselia, Jelly Sand e Luna E aí, para a blusada do Trick Room Nós temos a volta do nosso Miguel Nosso Hyperior Dessa vez, segurando o Rock 1Z, né É... Surge Dance é um golpe filler Pois eu raramente uso Porém, é um golpe legal de se ter, né É uma... Vai que eu preciso me gustar Porém, Earthquake Rock Slide é tudo que ele precisa Earthquake é Stab Eu consigo bater muito forte Mas o principal golpe está aqui Por causa do Rock Slide Rock Slide também leva efeito do Sheer Force Então tem o Stab, Sheer Force, Rock Slide E o Hyperior está com Lightning Rod Pois, como dito Eu faço cores defensivos Então, por exemplo O Miguel tem Lightning Rod Eu posso dar Lightning Rod por JPEG Ou seja, ele fica imune a elétrico Então, tipo, são cores baseados em imunidades, assim Para eu garantir o Trick Room E o Hyperior é muito forte debaixo do Trick Room E aí nós temos a minha mão predileta desse time Que é a Cornélia Fazendo referência ao Code Geass, né Que ela é a capitã lá A corzinha dela é bem parecida com a da Lur antes Pois bem, Life Orb Contrary Ela dá Contrary para o time Eu consigo spamar Leaf Storms Contrary Tem Super Power para o Hyperior Para boostar o ataque e o HP do Hyperior É bem legal mesmo Sun Day é só um golpe filler Para caso eu precise Pois debaixo do sol Belias bate que nem um caminhão E Synthesis é uma cura Que debaixo do sol cura pra caralho Eu consigo dar cura para a Cresselia Até mesmo uma cura melhor para o Camerupt Max HP Quer dizer, 240 vezes no HP 16 em ataque Só para boostar um pouquinho Max Special Attack Quiet Nature Pois o ataque base da colorante é até bem alto Então uma colorante Mixed É bem legal Pois eu consigo dar Contrary para o time E fica muito foda E por último Violet Truck Room Porygon Bem padrãozão mesmo Ele está aqui principalmente Para acertar o Truck Room E para dar um load para o time Eu consigo aumentar o Special Attack Dependendo da defesa do adversário Ou aumentar o ataque O que o Miguel ajuda demais Mais um Rock Slide Bate muito forte Então tipo É um Esse time tem cores assim Tanto ofensivos Tanto defensivos Muito legais Então esse foi o primeiro time Que eu montei Tipo Consegui uns resultados Ok né Mas é o primeiro dia É o primeiro dia Que eu estou jogando esse Metal Então está foda Quer dizer Estou gravando Porque eu já testei o time Então bora É o primeiro time Que eu monto Às vezes sempre Às vezes está muito certo Às vezes está muito errado Tipo É foda mano Pois bem Enfrentamos aí o primeiro time Nós temos Sureforce Landros Nós temos O JPEG Vai ser fundamental Aqui nessa partida Pois bem Eu vou começar com Polibius Eita Eu comecei Polibius É Não foi tão mal Não foi tão mal Assim Isso que eu comecei com É Download Porque o meu download Se me pega em ataque Véi Bem Ambos Tem o truque Hum Hum Eu vou fazer o seguinte Como eu estou esperando Um ataque normal Do Porygon Nele Eu vou pro Miguel E vou dar Trick Room Né Eu acho que é uma boa Player Eu não acho que ele vai Atacar diretamente O meu P2 É Ele deu o Diamond Storm Que pega os dois Né Ele vai dar Ah Come on Z Conversion Ah Ju sei o Z Conversion Vamos ver Converso Não É do tipo Ghost ainda O que não é Exatamente Tão ruim Assim Tá ligado Visto Que É Eu tenho um Surf Então eu vou curar O meu Hyperion Não Eu dei Sordidense Caralho Não era poder Eu cliquei errado Mas anyway Nossa Arrancou nada Shadow Ball Vai Nossa Eu ainda dei Sordidense No JPEG Mano Eu cliquei muito errado Vocês não fazem ideia De quão errado Eu cliquei Pois bem Eu consigo dar Continental Crush No Porygon Mais um Leaf Storm Nele Eu não ligo muito Pro Landros Visto Caralho Achou que era a minha única resposta Do Kirin Ninja Eu vou lá e saco Porque eu cliquei errado Mas acontece O importante agora É passar do Porygon Visto que é um Continental Crush De um Hyperion Hum Não queria 1% Mas de boa Se o Miguel Pra alguma casa Sobreviver Não Ele deu Slugwave O que não vai ser suficiente Pra matar a minha Cornélia Então ele vai dar O Spectral Chief Eu consigo dar Rock Slide E ir pro Porygon Porque assim Eu vou dar o Download E vou aumentar Caramão Na hora que eu fiz O Special Attack Cheia do Sneak Imune Rock Slide Bom golpe Bom golpe Bom golpe Deu Close Combat O Hyperion Não vai aguentar Obviamente Pois bem Agora a amostra Entrada pro Monstro A amostra Hitwave Eu vou dar Na verdade não tem porque Eu predicar Eu consigo dar esse Bin De boa no Landrus E Hitwave Basicamente Ele não tem entrada É mesmo Ele pegou O Special Attack Do Download Eu espero que vocês Estão entendendo Como é que esteja o meta Pois Download Afeta o Porygon Hitwave O Sheer Force Também tá no Porygon Tipo Esse duplo aqui Tá extremamente Anon Pra ele Entrou o Greninja Obviamente E a Lele A Lele Tá com o Protein Por acaso Eu vou dar Protect E tentar arrancar um Trick Room Mano O Porygon é muito bom Eu acho que ele vai dar Surf Algo do tipo Ou ele deu Hydro Pump Direto Então eu vou Definitivamente Eu vou aguentar O Psycho Que dá Exato Infelizmente Pegou o Special Deaths E o Drop Porém Eu consigo dar um Hitwave Eu vou dar Earth Power E vou dar Thunderbolt Life Earth Power Mais um Obviamente É a Monocot A1 Mega Camerupt Exato Por causa do Sheer Force E do Download Eu matei os dois Cara E aqui é simplesmente GG Mega Camerupt Destruiu o time do Ativersário Mas então Eu espero que vocês tenham entendido Eu fiz o Shoke ali Mas como vocês podem ver As habilidades São compartilhadas Entre os dois E isso Criar combos Fantásticos Como você pode ver Sheer Force Download Porygon Amas pegaram O Special Attack Do Download O que deixou O Mega Camerupt Uma força Destrutiva Absurda Então realmente Esse meta É um meta Muito foda Então bora Para mais uma batalha Eu consegui mostrar A ideia do time Cetatric Room Né O Shoke Eu dei Surf Com Hyperior E Surge Com Jpeg Mano Não acredito Mas então É basicamente assim Cara É realmente Um meta Muito interessante As combinações São infinitas Como vocês podem ver Protein Psych Surge Né Mas ainda assim É double Então Protect Importa Tem toda aquela esquema Mas mesmo assim Cara O Lugrantes Foi tipo Algo muito foda Cara Ai eu amo demais O Lugrantes Pois bem Tá demorando Para achar batalhas Nos vemos Na próxima batalha Voltar Achei o time Aqui Cara Pois bem Feromosa É o maior problema Para o meu time Porém eu tenho Maneiras de lidar Com ela Eu vou começar Com a Cornelia E o O Camerupt Pois são os maiores Problemas do time dele Né Camerupt Ele começou Começou com o Dark Ray E o P.D.O. Hum Dark Void Dark Void Eu vou dar Deixa eu ver E aqui não tem Coisa para dormir Rapaz Combinação Broken 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 Quer ver Ele vai botar Todo mundo para dormir Ou Hypnosis Não é Não pode Aí ele fica Nessa putaria Aí Oh Legal Vamos tentar Crescere é psico Vai ser uma porra Isso Não Polybius Ah Vou ter que ir para Crescere Esse time É destruir Para essa Estratégia Mano Ataque Ele vai Sentar Setar O Night Plot Ele também Vai setar Nossa velho Não tenho nem O que comentar Para essa estratégia Não dá Calma E ele pode Vai ficar Mano Ele vai botar Todo mundo Para dormir Porque meu time É Trickle 1 Ele vai ser mais lento Eu Não vou jogar Contra isso Eu não vou Eu me recuso Então bora Para ver Se a gente Acho mais uma O problema De você jogar Contra o Trickle 1 É isso Eu não vou Eu não vou Temos o time aqui Bem legal Eu tenho que pensar Bem Pois Eu vou começar Com o Porygon Ele tem Ice Beam Acho que eu vou Porygon E Porém Para eles O Camerupt O Camerupt É muito anonimo Para ele Noivern E Coisa Eu sempre pego No ataque Óbvio Eu vou dar Trickle 1 E Protection Meu Mega Rupt Pois eu vou ganhar O Mano Só essa cor verde Do Porygon Mais o Sheer Force Tipo Destrói o time dele Tá ligado Ele deu o Trickle Ok Pegou um Nossa Tinha Specs Porygon Scout Ok Eu estou Infelizmente Eu vou pro JPEG E eu vou dar Sheer Force Thunderbolt Na Milotic Sucesso 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 JPEG Exato Ainda mais que ele deu Ele dá Double Não Não Double Deu Scout Water Absorb Eu vou dar Eu acho que eu vou voltar Para o Porygon E vou dar Artpower Na Milotic Se ele trocar Anyway Tá ligado Se ele trocar Tipo Eu não ligo muito Se ele trocar Para ser sério É Ok Aumentou Download Download Inútil God Predicts Ok Bem Deu Bom Burst Mas Agora Veio Specs Specs Amostra Amostra Tudo do time dele Toma Vai Toma Seu Exato Sheer Force Specs Sheer Force Já era Exato Mano Eu gosto muito desse combo Porygon Beleza Se eu fosse Porygon É tão É Gostoso Mano Gostoso Gostoso E agora Se ele não entrar Com a Milotic É Malamar E Milotic Ok Specs Ice Beam Hum Eu não quero Malamar Certo Eu realmente Não quero Ele provavelmente Vai dar Super Power No Porygon E eu vou dar Earth Power No Malamar Acho que é melhor Play Pois é Assim ele Earth Power Exato Deu Knock Off No que se importe Exato Nossa God Predicts Bem Eu vou dar Protect 3x1 No Camera Up Pois Ele provavelmente Ele pode tentar Dar Knock Off Protect Essas coisas No Camera Up E E tipo Mano O Beleza Dá uma situação Muito favorável Ele deu Super Power Boa Nossa Não cumpra caralho Ele não vai matar Ok Ah Boa Boa Eu falei Contra É bom Nesse meta Mano É muito bom Eu vou dar Surf Porque eu posso E Earth Power No No Malamar Ele deu Prote Surf De novo Agora ele não pode Proteger Eu acho que ele vai Salamence Então eu vou Insistir na Milote É Ele Mano Ele tem que ir No Salamence Me recuso Eu me recuso Eu sempre queria usar Esse Bint the Bolt Do Porco Eu vou dar Heat Wave Também Bem Como eu estou imune Eu vou dar Art Power Com o JPEG E eu vou dar Heat Wave É Beleza Heat Wave Stab Sure Force Obviamente Ele ia matar Sussa Sussa na Montanha Russa É Bem Se ele Salamence Eu vou dar Shadow Why Pois eu posso Dar Heat Wave Ele Surf No caso Não Já sei Eu vou dar Protect Vamos eliminar Logo Esta Milotic Pois ele não vai Deixar dois Nicks No meu Coisa Exato Earth Power Nossa Não matou Crap Ok Eu prometi Eu vou Provavelmente Eu vou aguentar Isso Então eu vou dar Heat Wave Pois é Stab No coisa Vou dar Recover Mano Eu sou Max Death Tipo Max Total Totalmente Tipo Completo Já dois Sneakers Exato Eu vou aguentar Anyway Heat Wave É Não é um bom dano Nos dois Ok Recover Agora Entra o Monstro Eu vou Tentar Dar Trick Room Com os Dois Pois eu não posso De jeito nenhum Pois eu acho Que ele pode Mirar Isso Isso pode ser Um play Muito Fail Pode Ele vai Dar Cheia dois Sneak Provavelmente Vai Eu vou dar Trick Room Com você Eu vou dar Heat Wave Com você Ele vai dar Spectral Chief Não vai matar Obviamente Ele tem Rock Slide Ok Pelo menos Eu arranco Um tiro Force Ou não Ou não É É Gostoso Eu vou entrar Com o Pory Eu vou entrar Com a vida Cheia Tá ligado E eu Um Ice A menos É Eu te cuide Que não me mata E um Ice Se bem Vai sair A menos Que tem Rock Slide Flint Ele conseguiu Conseguiu Flint No Pory Ok No Problem No Problem No Problem Eu vou dar Triple 1 Vai Specs Specs Download Boosted Ok O Pory Não foi Flint Obrigado GG Mano GG Nice É o que eu estou falando É muita estratégia Nesse meta É É muito legal Eu acho muito divertido Jogar Com exceção do No Guard Hypnosis É muito divertido Então bora Para mais uma Cara Eu vou mentir Quando eu fiquei Bolado Cara Porra Mano No Trick 1 Todo bonitinho Sendo Totalmente Destruído Por causa de Hypnosis Nesse plot Porra E aqui temos Olha que beleza Spore Olha que coisa Mais linda Mais cheia de graça Bem Eu vou começar Com o O Camerupt E o E Alurantes Não Eu vou começar Com o Alurantes E o Porygon Pois manos Minha Alurantes Tipo dá 6-0 Nele Com exceção Da Da 1 em Cicota Porygon Diox Speed E Smeagol Obviamente Eu vou dar O Trick Room Com o Pormen vai dar Taunt Vou dar Trick Room Com a Cornelia É E bem Eu vou tentar Eu vou dar Super Power Com o Smeagol Com o Polybius E Pormen vai dar Knock Off Mas eu vou Tentar arrancar O Trick Room Com o Alurantes Não acho que ele vai dar Taunt no Alurantes Eu vou dar Taunt nos 2 Também Porque é uma Play válida Vou fake out Também Spore Ah Trick Room Acorde Não dê Taunt na minha Não dê Taunt na minha Cornelia Please Please Ele vai ser o que Screens O foda É que ele pode Botar todo mundo Pra dormir E ver Spore Não é fácil Shift Gear Ok Cosmic Power Ok Trick Room Vou dar Leaf Storm No Deoxys Ele provavelmente é Baton Pass Então vou Tentar acordar E dar Super Power Shift Gear Ele é Baton Ele é Baton Tinha Isso é certeza Eu podia trocar Exato Nossa só caiu Cornelia é muito forte Nossa Você tá é doido Exato Ih Seu Cosmic Power Não vai salvar você não Ainda mais que o Poder Vai acordar no próximo turno E você não pode dar Encore Então vou dar Sméagol Super Power Eu vou atacar nos dois O Sméagol é o único Boostado aqui E se ele tentar Dar Encore Não vai funcionar E como A Cresce Ah A Lunaris Não é exatamente Falta Hum Mas o Porygon vai acordar O Porygon vai acordar O Porygon vai acordar Exato Super Power Porygon Exato Exato Eu posso dar um Leaf Storm Agora não Em Scott E um Leaf Storm Agora no Sméagol Pois eu vou usar O Special Attack E o que acontece Eu quero aumentar O dano no Ice Beam Oh Não 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 Pera 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 Eita Eu vou dar esse Beam Na Winscott E Leaf Storm No Sméagol Ele deu o Pato Um Pass Priority Porque tem Prankster Quem ele vai passar Mano Lopane Shift Gear Priority Também Mas não vai funcionar Leaf Storm Porygon New meta total Aí esse Beam Mais dois Obviamente E agora vai entrar O Drill O Drill Parada Dura Mano Ah Ela vai ter o Fake Out Ela vai ter o Fake Out Pertariga Protect Fake Out Eu tenho que pegar Essa play certa O que eu posso fazer É atacar com toda a Lopane Tipo Não tenho muito o que fazer Né É Ele vai dar Protect Obviamente Double Protect Flare Blitz Aqui Red Jump Aqui Mas eu estou mais Zoom de Defesa Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar Dar Super Power Com o Alopan E eu tentar arrancar O Drill Com o Porygon Não Vou tentar arrancar O Drill Com a coisa E eu vou tentar Dar Recover Com o Porygon Ou não Não Drill 1 Ah Tem uma gama De moves Tão grande Assim Sabe Eu vou tentar Drill 1 Não Ele pode dar Flare Blitz E matar Então eu vou dar Tentar dar Super Caralho Eu vou tentar arrancar O Drill 1 Eu posso colocar Os dois no Pory Ele é Fox Punch After you Ok Eu poderia ter acertado O Drill 1 Mas Pra que Né Mas Matei 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 Eu vou pro Vou pro Miguel Só porque Eu vou pro Cressélia Vai Eu vou pro Cressélia Ele pode dar Spore Flare Blitz Né mano Ou não Ok Justo Porque a Cressélia É muito Bulk Cara Bem Eu tô mais 3 De ataque Eu vou Caso eu sobreviva Eu vou tentar Dar Super Não Eu vou dar Leaf Storm No Kurem E arrancar o Trico 1 Com a Cressélia Ainda mais Que eu dei o Protect Knock Off Ok Tudo que eu precisava Pois agora Eu tenho Um Leaf Storm Mais um Eu poderia também Eu quero saber Eu vou 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 Mano What Ah velho Esse meta é confuso Eu não vou mentir pra vocês Não Ah velho Esse batontinho Do caralho Aí Mas a Lurantes Representou Cara Lurantes MVP MVP Mas cara É um misto De sensações Assim sabe É um meta muito Foda Pois bem Eu vou pausar Até a gente achar Uma batalha Achei uma batalha Cheio dos Trap Ah velho Essa batalha vai ser Anon Anon As fuck Eu vou começar Com o Polybius Eu vou começar Com o Comerupt Melhor core Melhor core Eu vou começar Com o Coftel E durante Opa Peguei o Special Attack O que é bom Pois posso dar Trick Room E Heat Wave Agora Eu não sei Eu pode dar O Passar a habilidade Que aí vai O bagulhinho O O Truant É assim que se fala O Truant E É exato Que aí eu tô Trap Camão Essa Que cor nojento Velho Pelo menos eu matei Porque agora no No próximo turno No Porygon Não pode trocar Eu sou Obrigado A ficar Então eu vou dar Esse Bin No Mense E eu vou trocar Pro Hyperior Eu não posso Ah porque o outro Ok Então vamos 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 nos levar Ele vai dar Protect com os dois Ai Se ele tiver Protect Fudeu Se ele tiver Protect Fudeu Ele não tem Protect To loafing around What Ok 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 Ele vai ser Se tu pá Ele tem Protect Ah Come on Velho Eu vou perder Pra isso De novo O problema De você ser Exato Ele tem Protect Eu não vou jogar Isso Ele já venceu Velho É uns combo Foda Mano É uns combo Foda Velho Tá doido Bora ver Se a gente Acha mais uma Cara Eu tô sendo Obliterado Aqui Mais Rain Monofline Pra ser quase Quatro Fly Agora Agora Vamos começar Aqui Por Oligon Elurantes Perper Kingdra Bem Ainda pegou Special Attack Eu vou dar uma Double No Jelicinha Depois eu sou imune a água E ele vai começar Opa Nope Nope Vai spamar agora não Exato Exato meus amiguinhos Agora meus amiguinhos Eu consigo Ir pra Cornélia Sei lá Dá Thunderbolt No Kingdra Tá ligado Ele vai dar Olha Olha os Double Nossa Nossa Amigavão Olha esse Predict Mas eu dei Debolt Se eu tivesse dado Iceman Era God Bem Ele resiste Né Isso é Foda Vou dar Sunny D Ha Ha Esse que é Isso que é Representar Pois ele não pode Eu vou dar Sunny Day Boom Burst Caralho Boom Burst Air Late Holy Shit Mas os dois sobreviveu Porque era dois são book pra caralho Ice Beam em um Ice Beam em outro Exato Tchau Porque eu tô com o Space Attack aumentado Tchau também Exato Olha que beleza E eu tenho Debolt A única coisa que eu sei Que eu preciso do meu poli É com tipo Vivaço Kingdra E Pelipper Basicamente Recover E Recover Pois eu preciso dos dois Vivaços Pra Eu preciso dos dois Basicamente Vivaços Pro que vem a seguir Então Recover Ele não pode Spamar Gopwater Recover Dei turn Justo Ele vai dar Dracomitior Não Ele vai continuar Spamando Surf Por causa do Gastrodon Ok Obrigado aí Pelo Lothar Absorb Muito obrigado Eu agradeço Eu vou dar esse Bean No Kindra Eu vou dar Trick 1 Com o Jellycent Nossa Eu dou God Predict Godness Olha esse Que foda Ele deu Tóxico Justo Tipo Uma boa escolha Sash Landros Mas não tinha Muito que ele Vencer não Depois do Trick 1 Eu obliterava Ele com a Lurantes E o Porygon O Porygon dando 6-0 no maluco Justo Então bora Para mais uma Para a gente ver Se a gente fecha Logo Fecha É só virar uma partida Completa É tudo que eu quero É tudo que eu quero É só isso Eu vou pausar Até a gente encontrar Achei Encontra mais Rain E ele tem E ele tem Oricolor Ou seja Ele vai ficar Spamando ataque elétrico Até amanhã Tem que manter Meu Hyperior vivo Tipo A meta É manter O Hyperior vivo Então eu vou começar Com a dupla Porygon Ele tem Toxic Spikes Também Não Toxic Spikes Eu estou jogando Doubles Uns singles Caralho Vou dar Trick Room Vou para o meu Camerupt Não Não Vou dar Trick Room E vou para o Camerupt Aí depois Eu dou uma Double No Jotapé Se ele der Waterfall Naquele slot É tipo God Eu Toxic Spikes Shadow Bomb Nossa Arrancou minha vida Tá ligado Agora eu vou Para o Jotapé E dou Earth Power No Maruac Porque eu já estou Mais um Então A gente pede sucesso Mega Evolui Exato Aquajete Me cura Aí mano Me cura Exato Exato Enquanto a gente vai Hyperior O Electric Expand Ele não vai dar certo Não 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 Surf Não Carai Esse mal Tá um Cú Também É Surf Vou dar Deep Power No Curefish Eu não perco Nada Fazendo isso Tipo Eu perco Momento Só isso Mas ele não Entra com Ninguém Tá ligado Exato Ele deu Protect Deu Double Protect Mas eu curei Basicamente O meu Belias Então Vamos lá Realmente Quero Coverage De T-Volt Nele Vou dar Mais um Mas dessa Vez Eu vou dar Com o Camarote Pois Eu não acho Que ele vai Ficar Ele vai Pro Ok Ele ficou Vai pro Mas eu cura Nossa Nossa Camarote Mano Deu Treat Queou Na chuva Vez Mano Beleza Deu Mais dano Que o Jota Peg Stab Vez Como Assim What Tá ligado Surf Surf Pois Você não Vai Eu tenho Hyperion Você não Vai Fazer Suas Senergan Dá Protect E vou insistir No Surf Pois eu tô Mais um Eu vou insistir No Surf É Mano Eu ainda Tô Tô Abismão Tudo bem É que ele tá Mais um Despecial Stack Por isso Que ele arrancou Mais Que o Stab Revelation Dance Não vai funcionar Porque eu Protegi É E o Camera Check Ground Né Parso Nossa O Tapu Não vai Apreciar Esse Surf Mais um Não vai Ou só Vai morrer Nossa Camera Esse Core Do JL100 Com Beleza É muito Foda Olha Isso Cara Ele Simplesmente Previne Os esquemas Tudo Tá ligado Pois bem Agora Fudeu Né Vé Provavelmente Vai dar Revelation Dance Eu vou Pra Cresselia E vou Proteger Com meu Com meu Coisinha Com meu Belias Né Porque a Rain Vai acabar Vai Eu não Acho que não Ele deve ter O item Dancer Pá Tira o Leite E Dei Revelation Dance Tudo no Camerupt Eu vou dar Trick Room Não Vou dar Trick Room E vou dar Uma Double No Jellicent Né Deu Revelation Dance Ok Acertou Certo Predict Né Cresselia 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 Yes Por causa Da Ah O Revelation Dele É Water Nossa Eu não Sabia Disso Eu pensava Que era Elétrico Mano Eu dei Trick Room E vem Mais um Forfeit Anyway Depois dessa Eu vou fechar É muito Foda Mas vocês Viram Megacamerupt Com Caralho Do Jellicent É Muito Foda Esse Meta É Muito Divertido Mas Eu vou Fechar Por Hoje Espero Que vocês Vam Gostar Desse Episódio Da Volta Do Metagame Do Mês Se Você Gostou Deixe Se Gostei Ajuda Mais Quando A Crescer Em Terminação Comente Alguma Coisa Emba Se E Fui Ligadas Aqui Sledge Bomber Tenha um Ótimo Dia